Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jorge Alberto. E eu sou Beatriz Silveira. Neste podcast a gente vai tratar de uma das principais fontes de informação que o jornalista em formação tem de ter em suas mãos, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente que completa 30 anos neste ano. Pode ser por meio de psicólogos, assistentes sociais, escritores, políticos ou advogados que ajudam a gente a esclarecer questões mais de fundo, sempre em busca de qualificar o debate público. Nos diversos veículos de formação, a gente pode achar inúmeros tipos de conteúdo. Tem aquele que trata de políticas públicas voltadas à criança e adolescente, ou fatos importantes que levantam a discussão sobre o assunto, como o caso da menina de 10 anos que abortou a gravidez após o estupro cometido pelo tio, em junho deste ano. Para quem busca, por exemplo, bastidores da política sobre o tema, é preciso estabelecer relações dentro do poder, na busca de informações sobre algum projeto de lei ou votação. Então se faz necessário que o jornalista conheça o ECA para construir um trabalho com propriedade e ética, sempre com uma base sólida de fontes. De qualquer forma, qualquer pessoa envolvida nesse tema sabe e precisa falar com algum jornalista, por ter necessidade de ser ouvida. Portanto, o exercício da cidadania começa quando os dois lados se unem para tornar o debate público notável a todos, mesmo com outros interesses. Falar em cidadania é falar em direitos. Portanto, falar em cidadania de crianças e adolescentes é dizer que crianças e adolescentes têm o direito a ter direitos. A partir da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças e adolescentes devem ser consideradas sujeitos de direitos. Dessa forma, afirmar cidadania para criança e adolescente faz toda a diferença. É claro que se deve reconhecer o caráter particular dessa forma de cidadania, mas negá-la é deixar de ter o parâmetro estabelecido pelo ECA e, principalmente, pela doutrina de proteção integral, o que impossibilitaria desde já qualquer prática de mudança da realidade. O ECA nos mostra que toda criança tem direito a brincar, ter uma infância, estudar, ter uma casa e ter políticas públicas que garantam um presente seguro e futuro decente, com amplo debate contínuo pela sociedade. Assim, o exercício pleno da cidadania se torna belo e democrático, para que todos tenham participação na vida dos mais jovens. Com isso, o jornalista sabe que, por meio do seu trabalho, consegue exercer a cidadania com seu papel cívico e de prestador de serviço público para a sociedade, junto com o desafio de um jornalismo de qualidade, sério, confrontador e, acima de tudo, amante da honestidade e fiel à verdade. Eu e Bia vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até mais. Valeu. Valeu.